Salve galera do Tranquilo, eu sou o Punk e esse vídeo é uma gameplay de Grammaran. Ele que é um atacante de Special Attack e foi muito utilizado quando lançou seus emblemas, mas ultimamente tem sido pouco usado por causa dos nerfs que vieram logo em seguida nos emblemas pretos, porque naquele tempo ele tinha skill infinitamente, o que era muito forte. E como o meta vai mudando, as atualizações vão indo e vindo, acabou que ele ficou um pouco apagado. Mas esse Pokémon é bem divertido, ele consegue desempenhar muito bem a sua função durante as lutas, então espero que você esteja vindo com o vídeo, se gostar já sabe, deixa o like e se inscreve no canal que ajuda demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! E aí Não Cuidado, cuidado O negócio é de furacão Eu sabia que a Abissol fiz bem vim com o Arl Slash. Ele ta ai? Não sei. Peguei não. Também não. Vai nascer a Belly debaixo daqui a pouco. Boa, tem lá no deles. É, eu tento pegar disso. Do zero. Garante aqui comigo. Peguei. 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 Ah, você pegou? Você que fez o barulhinho, mas então foi pra você. Peguei. Peguei uma pequena e uma grande. Cuidado. É, esse bicho pequeno e voltando. É. Só me tirando o vídeo dos caras. Peguei. 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 Escrevei. Cidade. Tô muito deep. Vem direto pro tuota. Tá, você fica aí? Fico. Eles não vão conseguir pontuar não. Peguei meu 7, tá aí no top. Nossa, que tanto de CC eu tomei, velho. Eu fiquei parado o tempo todo. Tá o vento todo. Tá bom, conseguimos pegar. Boa. Qual foi o over? Ah, nós não viu, nós não viu. Eu acho que foi o over de... Não, não, sim. Pegou? Linda, linda, linda. Eu acho que foi over de 20 no top. Não, pra gente contar os pontos. Uhum. Peguei 9. Bombi, ó. Uhum. Só colocar e pegar a Mel Knight aqui. Pois aí. Eu paguei 6Go. Dá 10, vai? Eu saio. Eu saio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, vamos lá. Não, eu digo... Player. Assiste live e tal. Tem sim. Qual o Player? Calma aí, calma aí. Fight, fight. Ah, ele me puxou, mano. Ele me puxou, velho. Que droga. Vamos lá. Linda, linda. Vem, 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 vem. Vem dele mais, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quebramos. 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 Vai ai. É. Mano, my bad. My bad mesmo. Que tipo, poderia ter matado todo mundo, sacos? Eu só equuei. Tá ótimo. Joguei mal. Não vai ter ult. Hum, tá bom. Eu tenho. Eu não quis fazer luta por causa disso. Por causa da Fnatic. Tem 2 no bot, ele rodou os top. Talvez ele não. Matamos no caixinho. Matamos. Vou destacar meu dive agora. Tô com 3. Tô vendo aqui embaixo. Tá. Eu não vou sair daqui não. Qualquer coisa eu uso. Tava na verdade. Tava na verdade. Mas resetou. Eu não vou sair daqui não. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui não. É só usar aqui as minhas Esse é o teu bicho, tá? Uhum Morri, morri, morri Defende bot, defende bot Coisa batata, tá bom Defende bot se der Viraram as pontuações todas aí Acho que não Mais de 100 que eles botaram Não, a gente ainda tá com mais de 100 140, será? Uhum Vai ter mais resposta ou não? Não, nas torres acho que não Eu defendo o que vier na base O jogo não vai informar se a gente tá na planchão? Não, não, não A gente já ganhou, a gente já ganhou Que boa Com sorte você tava top Esse ponto não poderia ter tomado não Isso é bom Ah, Paulo, botaram 40 Ótimo Mas você faz as contas depois 100 e os 40 pra você ver A gente já tinha ganhado Ah tá É boa Você fala a quesito torre né É Entendi Porque a torre ali é 80 pontos né É Eles não quebraram Vamos ver como ficou Foi um bom jogo Foi um bom jogo Ui, estompou Ah, a gente sabe muito nas cartas Isso é louco Sim, muito bom Muito bom Tchau Tchau